Hora do WhatsApp 991 11 14 43 Deu tempo e enxutelão, Jarão Boa tarde, Nico Manda um abraço pro meu pai que está te assistindo No Cazu, em Caratinga Hospital Irmã Denise, né? É Zé Costa, ele ganhou alta hoje Ó, ô Sandro, um beijo pro seu pai, seu Zé Costa Aí, seu Zé Costa O seu Zé Costa que já consegue bater esse rangão, né, Jarão? Já tá de alta, né? Né? Isso é um contra-coxa, tá bem Ficou com uma coloração bonita, né? É porque o seu Zé Costa Tava internado lá no Cazu Quando tá internado, come só aquela sopinha É, aquela comidinha mais leve Com um pouco sal Aqui, ó, não tem feijão não, Jarão? Tem não, só tem a farofinha aqui Ela não gosta de feijão não, ó, a Sandra Ô Sandra, na hora que eu for aí Você põe feijão, hein? Senão eu não vou querer comer, não Contra-coxa, você pode assar uns 10 Essa que eu como, tá? Eu amo, né? Melhor parte do frango Se eu pudesse, eu comia frango todo dia também Próxima! Boa tarde, meu amigo Nicão Estou aqui curtindo o melhor de Minas Gerais Seu programa é mil Você brilha, meu irmão Que Deus abençoe todos nós Nico, manda um abraço pro Gilção É gente nossa, tamo junto Gilção, mais conhecido como Gilson Feliz de Moura Meu irmão mais velho, né? Gilção Isso aí é o tal Luiz Otávio Gente nossa Morador lá do bairro São Pedro Mas criado com a gente ali Nas imediações do Carapina Nosso tal Ô tal! Mandar abraço pro Aranha Spider-Man O Aranha tá lá no Tocantins Filho do Aranha Trabalha aqui no DRD, ó É o Aranhinha Tamo junto, tal! Obrigado pelo carinho com o meu irmão aí, meu irmão Tamo junto! O que que tava acontecendo nesse dia? Que é hoje? Boa tarde, Nico Sou do Vila Celeste Patinga Me chamo Simone E adoro o seu programa Você é nota mil Ah, Simone O que que é isso que eu fiz ali, Jarão? Nem eu sei fazer isso Esse trem vai virar figurinha, Jarão Tira esse trem daí Hã? Falando da comida? Mas eu falo da comida feia desse jeito, Josué? Ó Ah, misericórdia Tira isso daí É, Simone Você me machucou, Simone Nico Sou Edmar de Patinga Bairro Betânia Adoro assistir esse programa O Balanço Geral Todos os dias Deito no sofá E assisto seu programa Vocês estão de parabéns Ih, Edmar Costuma não ir até o final Se deitar no sofá não O cochilo vem mesmo Costuma você sonhar Tá escutando vozes Só senta Fica sentadinho Acabar o Balanço Geral Aí agora Você deita no sofá É uma boa, né? Tamo junto, Edmar Ele tá aí com a camisa, rapaz Toda floral Típica de quem vai viajar pra praia, né? Ah, aí tem bala na agulha Um beijo pra turma do bairro Betânia Edmar Obrigado pela audiência, garoto Tamo junto Oi, Nico Oi Sou a Duda Moro no Distrito Industrial Tenho nove anos E adoro suas dancinhas Manda beijos pras minhas amigas Da escola Zumbi dos Palmares No Distrito Industrial Ó Beijo pra todo mundo Da escola Zumbi dos Palmares Especialmente Pras amiguinhas Da minha amiga Duda Ela tá toda estilosa ali, né? Dá tempo? Puxa mais um anjarão Boa tarde, Nico Eu gostaria de parabenizar Minha filha Kênia Pelo aniversário Olha a Kênia lá Com óculos de intelectualidade Filha da Rosângela Só não pode falar idade, né Kênia? Pode não Só quando é criancinha que a gente fala idade Pô vai ficando assim adolescente, jovem Não gosta do que fala da idade Está completando o aniversário É o suficiente Um beijo pra filha Kênia Amanhã tem mais, né? Amanhã tem mais Agora vai ficar um banho Resumo pra pôr